Fala galera, tudo bem? Um grande abraço, deixa o like, se inscreva, ative as notificações aqui do canal. Galera, mais um vídeo aqui, desta vez para falar sobre, para mim, o que foi uma grande entrevista do técnico Renato Portaluppi. Quero dizer para vocês que eu sei 4 dos 6 nomes que estão na lista do treinador para a próxima temporada. E mais, né, a tal pergunta que eu fiz para o treinador que repercutiu sobre alguém que conheça mais do que ele de futebol. Tudo isso e muito mais no oferecimento da KTO. KTO.com, te registra lá, usa o código promocional Diogo Rossi e ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. Não esquece, né, a KTO é para a gente brincar, não tem aplicativo, é só site. Gente, Renato deu uma entrevista coletiva hoje para falar sobre o futuro. Confirmou que está conversando com os dois candidatos à presidência do Grêmio para permanecer na próxima temporada. Mas deixou bem claro que só baterá o martelo sobre a sua permanência depois do dia 12, que é justamente quando acontece a eleição que vai ocorrer no pátio. A famosa eleição onde o sócio do Grêmio vai escolher entre Odorico Romã e Alberto Guerra. Renato confirmou que quem vencer terá que ir até o Rio para conversar com ele. Renato disse que é preciso botar a mão na massa e que a mão na massa precisa agir rápido, porque o Grêmio tem que contratar. E Renato disse que deixou tudo mastigado para os presidentes, seja uma lista A, B ou C. Cada lista com condições financeiras diferentes para contratações. Mas Renato deixou bem claro que a lista A indica um Grêmio forte que vai brigar. A lista C é aquela que tira um pouco a responsabilidade, segundo o próprio, de que as coisas não aconteçam. Até porque, para fazer times competitivos, segundo o próprio Renato Portaluppi, é preciso que o Grêmio gaste. Bom, o treinador falou sobre trabalhar com pessoas que entendam de futebol. Eu questionei o técnico se alguma vez na vida ele já trabalhou com alguém que entenda mais do que ele. Ele riu e disse que talvez no mesmo nível de entendimento. Mas deixou bem claro na resposta que ele, Renato, não é contra pessoas que trabalhem ao seu lado. Ele, Renato, quer pessoas que o ajudem. Não quer amigos de pessoas dentro do vestiário. E disse, se alguém quer um cargo dentro do Grêmio, vai ganhar este cargo porque o presidente possa dar, mas não atrapalhe o futebol. Renato voltou a frisar que trabalharia bem com o executivo e com o gerente de futebol. Mas, quando diz que deixaria uma lista de reforços, ele começa a fazer o trabalho antes mesmo que o executivo ou qualquer outra pessoa o faça. Renato disse, na mesma resposta para a pergunta que fiz sobre botar a mão na massa, que já tem uma lista de 5 a 6 nomes que entregou para os presidentes. E deixou bem claro também. Seja qual nome for, eles só trabalham se o Renato aqui estiver. É importante fazer essa ponderação. Eu não vi muitas pessoas frisarem isso, mas o Renato disse. Esses jogadores vêm se eu estiver. Ou seja, esses jogadores querem trabalhar com o Renato. Eu descobri 4 nomes que estão nessa lista de 6. Bem, na verdade, eu sabia 3 e o Cristiano Silva, nosso colega da Rádio Guaíba, deu outro nome. Vamos lá, eu vou ponderar cada uma destas situações rapidamente aqui para vocês, até para o vídeo não ficar muito longo, que eu sei que é uma característica aqui do canal. Pedro Raul, centroavante, que está palavrado com o Corinthians, também tem uma conversa com o Renato. Pedro Raul custa 15 milhões de reais, é um jogador que vai deixar o Goiás e não vai atuar mais na equipe goiana. Vai jogar em um outro clube. O Corinthians tem interesse e poderia pagar os 15 milhões para ter o jogador. Outro atleta é Rodinei. Atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, Rodinei está livre no mercado e poderia assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Aqui fica um ponto bem importante. Rodinei tem um pré-contrato do Atlético Mineiro em suas mãos que não foi assinado, até porque Rodinei só trabalhará no Atlético Mineiro se Rodrigo Caetano permanecer. Há uma forte relação entre os dois. Mas o pedido dos jogadores do Flamengo e também as boas atuações de Rodinei podem mantê-lo na equipe carioca, até porque é um desempenho aceitável de um campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Mas esse jogador está na lista de Renato. Outro eu já trouxe aqui no canal, até antecipei esse nome junto com o Caliel Dornelis. Reinaldo, lateral esquerdo, que interessa ao Fluminense. Ele está deixando o São Paulo, não vai permanecer e é um atleta que interessa ao tricolor gaúcho. Reinaldo já negocia com o Fluminense, já conversou com o Grêmio, mas obrigatoriamente ainda não fechou nenhum contrato. E o nome que o Cristiano Silva trouxe em novidade é Tietê. Volante, 30 anos, contrato com o Botafogo até o final de 2025. É outro jogador que também está na lista do técnico Renato Portaluppi. Então eu já sei quatro dos seis nomes que estão na lista do treinador. Procurarei saber nos próximos dias quais são os outros nomes. O certo é, e que eu quero colocar em debate para vocês aqui. Vocês querem a permanência do técnico Renato Portaluppi para a próxima temporada? E mais, concordam com uma lista de jogadores que está sendo preparada pelo próprio comandante? Deixa o teu like, deixa o teu comentário. Até a próxima, um grande abraço. Fui!